Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para vocês. Eu montei esse vídeo para poder estar esclarecendo um pouquinho do que estava rolando nas redes sociais, tá bom? Eu esperei até um pouquinho para poder estar postando esse vídeo, porque eu tinha esperança ainda, ainda tenho esperança ainda do casal, Thael, voltar, o Biel e a Thaís. Mas as especulações que estão na rede, é que realmente foi por causa da Duda, né? A Duda Castro, que ela é ainda esposa do Biel, e ela mesma não faz questão nenhuma de negar esses boatos. Ela já foi, ela deixou bem claro aí, nessas últimas semanas aí, que está disposta aí, né? A voltar a esse relacionamento, tá? Ela mesma botou um texto aí, dizendo que as pessoas estão culpando ela, mas que o próprio Biel mesmo falou aí em rede nacional o motivo de não ter dado divórcio. Vocês, não sei se vocês se lembram, que na Fazenda, ele, uma conversa, né, com a Luísa Biel, e ele falou que ainda gostava, né, da Duda. Então, isso ela botou num texto, né, que eu vou dar aí do ladinho aqui para vocês estarem lendo. Aí peço a vocês aí que se quiserem printar, né? Mas está na página aí do Apervizinho, né? As pessoas falam aí da Duda Castro. E outros sinais aí que ela está dando, por exemplo, a mesma cruzinha que o Biel usa, né? Há muito tempo ela também tem fotos aí que ela também está usando, né? Eu não acompanho muito, né, ela nas redes sociais. Não sei se ela já tem esse brinco aí há muito tempo, mas ela está usando muito ele agora, né? E também, assim que o Biel lançou a música, né, Ela Maltrata, ela postou, né, também estou deixando o print aí para vocês verem, que ela postou que conhecia esse trecho da música, né, de dedo na cara. E aí as pessoas perguntam, né? Aí começa aquela, os fãs ficaram perguntando se fez para ela, né? Ela não responde, ela só joga nas redes sociais, assim. Muitas vezes ela não responde para dar uma outra interpretação. A impressão que dá é que ela realmente está falando sobre ele sim, tá? E a Thaís tinha falado, né, botado aquele vídeo falando sobre os amigos, né, que são... Ela não falou falsos, né, que não são verdadeiros. E a Duda depois colocou, assim, na página dela, amor falso, amigos falsos. Então, assim, ninguém segue ninguém, mas sempre tem uma publicação, parece que está respondendo a outra, jogando uma indireta, né? E também tem uma, no R7, né, da Keila Gimenez, falou que o... É, ciúmes e fantasma da ex. Aí colocou, chega o fim do romance do Biel e a Thaís. E o que acontece? A Duda Castro foi lá na sua rede e botou assim, é, virei fantasma agora, tipo uma pergunta, né? Então, tudo indica que ela está com super esperança aí, não sei de onde que ela tirou, né? Se foi o próprio Biel que deu essa esperança para ela, ou se ela tirou da cabeça dela, de realmente voltar aí o relacionamento com o Biel, tá bom? E ela avisou também que vai vir para o Brasil em agosto. Diz que está se preparando lá, sempre está postando lá, que está ficando, né, sarada para poder voltar ao Brasil, tá bom? E também vou falar sobre a rede do Biel, né, que o Biel lançou uma rede aí na sua página aí, no AP Vizinho, né, que agora virou moda falar AP Vizinho, que é uma rede para você estar com mais contato com ele, né? Então, tem um cronograma aí durante a semana, todo dia tem uma atividade diferente aí, para ele estar interagindo mais com os fãs. E quem está, né, a par dessas coisas, quem está ajudando ele é a Naninha e o Léo, né, que a Naninha voltou a trabalhar com o irmão nesse novo projeto aí, tá bom? Galera, já se inscreva no canal, compartilha, tá bom? E agora vamos almoçar, e hoje, mano, hoje é dia de estúdio. É isso, minha família, olha como é que nós está hoje, ó. Tá ligado, perdemos ontem, mas tá tranquilo, quem liga, em casa é nós. Olha a troquinha. Já vamos aqui resolver uns assuntos. Obrigado.